Muito bem, essa é a bancada empresarial aqui no canal 4 digital da NET. Você acessa aqui no nosso canal como acessa o nosso site, cq7.com.br. Aí tem as entrevistas, notícias diárias, segmentos, empresas, sindicatos, para você que é empresário, já que agora fechamos 57.500 CNPJ em Caxias. A gente sabe que a maioria é MEI, está chegando aí no último tempo, uma dificuldade normal de quem está no mercado. E só tem dificuldade, você que está nos assistindo aí, quem vai para o mercado. Não precisa ter vergonha, está devendo, negocia, não nega, vai para a briga, vai lá conversar com o teu fornecedor, só tem problema quem abre as portas. Entre o discurso de muita gente aí que sabe de tudo, mas não dá emprego para ninguém, e a gente que está aqui trabalhando, nós estamos no segmento da MIC, que é uma TV aqui no canal 4, é uma pequena empresa, tentando sobreviver como qualquer um. A única TV que paga para estar no ar é essa. O resto é concessão ou é de graça. Então nós soubemos quanto é que custa para manter o canal digital, o primeiro canal digital da Serra, até agora produzindo 24 horas, só nós aqui ainda, quebrado, mas com estilo, eu sempre digo. Promovendo essa comunidade aqui, na Folha, na Rádio Caxias e no site CQ7. Ajude, traga informações, não é só dinheiro, a gente quer faturar aqui como você aí, mas você se prepare, se capacite, faça um curso, aprenda uma língua, vá treinar, vá viajar para você ser melhor cidadão, para você, não é para os outros. E cuide da sua saúde, porque a gente está enfrentando um estresse desgraçado, é conta para pagar, problema tributário, fiscal, trabalhista, ambiental, bombeiro. O cara só tem medo para nos ferrar e nos trancar na hora da produzir. É brabo, mas é verdade. O tal do empresário é um mal necessário no mercado. Estão tratando hoje, eles não se dão conta, porque se a gente não trabalhar, não tem imposto. E vou repetir uma coisa que eu digo em todos os veículos que eu trabalho, porque eu trabalho. Tem gente que diz que trabalha. Aqui eu tenho que correr atrás para pagar as contas de todo mundo e ver se sobra um pouquinho depois, como qualquer empresário. E a grande massa são pequenas empresas. Não existe trabalhador no país maior do que um proprietário de uma micro e pequena empresa. Não tem que trabalhar quatro horas, os direitos, tudo. É dez, doze, quinze horas por dia para manter o que a gente tem. Então, não tem ninguém de sindicato fazendo reunião dia e noite, trabalhando aqui, é proprietário de micro e pequena empresa para manter o que a gente tem. E aí nós podemos reivindicar. E aí a gente tem que aprender a se unir aí para cobrar essa turma que está aí. E fazer um trabalho realmente para desenvolver a nossa cidade e a nossa comunidade. Falando nisso, gente bonita, gente competente falando agora da CDL, falando do Natal Brilha Caxias, da campanha de promoções do comércio. E a gente sabe que nós estamos falando de uma CDL que hoje tem o quê? Quatro mil e poucos associados. Quatro mil e quinhentos. Cláudia Sassi e a Jordana Trentin, diretora de marketing. E a Cláudia como diretora aqui, secretária, adjunta, aqui é cheia de cargo a turma aqui. Cláudia, vamos passar um pouquinho dessa promoção que a gente está fazendo. Uma é qualificando a comunidade, melhorando as vias, deixando bonito, a praça está bonita, a decoração, o show. E outra depois a gente vai falar sobre a campanha de cupons com benefícios, com carros e negócios. Como é que está a realidade, Cláudia? Você é uma empresária, está aí no mercado, na área de eventos, na área de roupas, enfim. Como é que está a realidade de 2014? O ano foi difícil, mas estamos agora chegando no segundo semestre, acreditando nessa melhora. O mercado está se recuperando um pouco nesse final do ano. Acho que as festas estão aí, as pessoas estão tentando se organizar, mesmo com um ritmo menor, está todo mundo buscando, todo mundo contratando. Cada vez, as coisas não podem parar. Então, mesmo com o mercado mais difícil, a gente tem que manter, acreditar e apostar agora em 2015, vamos lá. E eu acho que o CDL também tem essa preocupação de fazer com que o lojista cresça, que o lojista encontra o seu espaço. Nós sempre, dentro do CDL, estamos pensando no lojista. E o Natal também vem a somar nesse trabalho, porque, na verdade, a gente sabe que é importante trazer o público para o centro, trazer as famílias, as crianças. E a praça é o coração da cidade, é o ponto de encontro das pessoas. Então, acho que a praça é tudo parte da praça. Então, por isso que o Natal, a gente faz uma programação especial. Esse ano, nós tivemos, então, uma decoração maior na praça que o ano passado. Estamos tendo, então, shows, três shows diários. Muito bom. Um ao meio-dia, umas quatro e umas vinte horas. Temos à noite, às vinte horas, então, o show de acendimento das luzes de Natal. E temos a orquestra, a orquestra dos Noéis, que se chama Santa Claus. Fica bonito. É uma orquestra que, no meio do nada, em si, então, no meio da multidão, da correria, do centro, daqui a pouco, uma orquestra de Papai Noéis cantando, contando histórias, músicas de jazz, tocam músicas natalinas. E as crianças adoram, as famílias também têm prestigiado muito o nosso Natal. A praça está bem iluminada, ganhou três vezes mais iluminação esse ano que o ano passado. E também acontecem vários shows, né, de corais, shows também nas igrejas. A Lourdes estava muito lindo. Lindo, né, o show em Lourdes. Várias igrejas de Caxias vão acontecer, várias orquestras vão se apresentar. A programação está bem legal, bem extensa. Tem também a programação nos distritos. E esse final de semana, agora, nós teremos, no dia 9 de dezembro, a Opereta de Natal, que vai acontecer, então, às 19h30, na Igreja de São Pelegrino. E o ingresso é um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo. No dia 10, nós teremos Natal na Praça, com a bênção dos Freios Capuchinhos, na Praça Dante Alighieri, né, vai ser, então, às 9h da manhã. E o grande show, nesse nosso Brilha Caxias, é o show Paroímpar, com Cleito e Cledi e o Grupo Tol. Que vai acontecer, né, na Praça Getúlio Vargas, o Parque dos Macaquinhos, às 20h. Então, temos também, depois, a programação nos distritos, a programação nos bairros. Então, acho que, assim, o Caxias... Pegando a comunidade em torno. Toda a comunidade. Além da decoração da praça, nós temos aí os distritos. Isso. Os principais distritos aí da comunidade, as paróquias, enfim, é pra envolver o povo mesmo. É pra envolver, né, a comunidade toda. E esse ano, também, nós tivemos um diferencial que nós decoramos, tivemos um túnel luminoso na rua, na Júlio de Castilhos, entre a Visconde de Pelotas e a Doutor Montauri. Então, a nossa intenção é ampliar, né, cada ano a gente pretende ampliar uma quadra a mais do centro de Caxias. Esse ano, nós conseguimos fazer essa ampliação. Também tem a rua do Papai Noel, a tradicional, que é a rua dos lojistas, né. Então, acho que todo mundo fazendo um pouco, a gente consegue, com isso, melhorar o nosso Natal, melhorar a qualidade de vida das pessoas, né. E trazer as famílias pro centro, trazer as famílias pra circular no comércio, pra circular em Caxias. Com isso, a gente sabe que a importância do consumo consciente, que a gente tem sempre frisado, que não precisa gastar um horror, né, pra comprar um presente. Tu pode comprar uma lembrancinha, um presente que demonstre um carinho por alguém, mas que a pessoa não se individe, né. Dentro do seu orçamento. Dentro do seu orçamento. Gastar o que ganha, né. Gastar, gasto, consumo consciente. E, assim, o mais importante do Natal é o abraço, né. É o carinho, é o abraço. Então, acho que pessoas, vamos se conscientizar de que dá pra passar o Natal tranquilo e depois continuar sem dívida, né. Acho que é importante a gente sempre frisar, porque como a gente promove o consumo através do nosso cliente maior, que são os lojistas, a gente também tem a preocupação da qualidade de vida das pessoas, né. Que é não se endividar e não ficar depois perdendo sono por aí, né. A gente que deve, sabe como é isso. Pra fazer essa festa, eu sei que tu tá envolvendo aí a Secretaria da Cultura, a Prefeitura de Caxias, e tu tem a Fê Comércio, eu tô vendo aí que entrou, apoiando bem. Tem mais estar com vocês aí, né. Isso, nós temos também, então, na realização, CDL Caxias, a Prefeitura de Caxias do Sul, Fê Comércio com o Sesc, e o apoio da Top Luz, que são os bonecos animatrônicos, né, e a Idealize Consultoria em Projetos. Então, nossos parceiros do ano, né. E vai até quando a promoção? Isso, vai até 6 de janeiro. Então, a promoção se estende até 6 de janeiro, na praça, e quero convidar a todos pra assistir. Tá muito bonito, a gente passa de noite ali as árvores todas cercadas, tá bonito de olhar aqui, ó. Tem que prestigiar, cuidar e prestigiar os eventos. Tem muito evento de graça, tu vai lá e se diverte, leva a família, né. Leva a família. Vai brincar, corte, um verão desse maravilhoso, e se chover, se molha, vai pra briga, vai pra ciátia, vai pro parquinho, vai pra praça. A gente tem que fazer a comunidade nossa melhor. E é você participando, não tem outro jeito, né. Tem o trabalho do CDL? Tem, tem 4.500 empresas aí praticamente associadas ao trabalho nas comunidades, nos bairros, nas paróquias, né, nos distritos, mas você é importante. Vai participar, a cidade é sua, não é do CDL, não é do prefeito, não é minha, né, é de todos. Faça, faça essa comunidade. E eu sei que agora, com o Natal, nós temos as campanhas. E esse ano, eu sei que baixou bem o cupom aí pra concorrer, né, normalmente se falava de 100 reais, 150, 200, não, hoje com 25 reais. 25, dona Jordana. Passa pra gente um pouquinho dessa campanha aí. Bom, em primeiro lugar, eu agradeci a oportunidade da CDL estar aqui divulgando tanto o Natal Brilha quanto essa campanha Natal de Prêmios. E justamente, diversa, várias preocupações, né, Carlos, inclusive uma que a Cláudia comentou, nós queremos promover um consumo consciente, né, e nós queremos oportunizar que toda a comunidade caxiense possa sim concorrer a um grande prêmio no final do ano, né. Como nós temos associados, a grande mágica dessa campanha é fazer com que cada loja associada que esteja participando da campanha possa dizer para o seu cliente que está sorteando um carro, né, dia 6 de janeiro na Praça Dante Aligueira. E essa é a grande lógica, porque nós como empresários, como você tinha falado no início da tua fala nesse bloco, somos pequenos, né, e se unindo a gente faz a diferença. Então, a ideia da CDL é justamente isso. Então, através, nós temos aproximadamente 400 lojas participando da campanha. Oh, bom. É bom lembrar que os nossos 4.500 associados não são só lojas, né, Carlos, inclusive também deixar um convite aos empresários que queiram conhecer a CDL Caxias, o que que nós temos de produtos e serviços para oferecer. Nós temos muitas indústrias também, muitas prestadoras de serviço, mas então, nessa campanha, nós temos 400 estabelecimentos comerciais. A logística da campanha é que a cada R$ 25,00 em compras, o consumidor ganha um cupom para concorrer a cinco prêmios, então, que nós vamos estar sorteando, cinco bons prêmios, dia 6 de janeiro na Praça Dante Aligueira. Dia 6, então, qual é os prêmios? O que que a gente está oferecendo, comprando um cuponzinho de R$ 25,00 cada um? Então, assim, são cinco prêmios, vamos de baixo para cima, né? O quinto prêmio é uma cervejeira, depois nós temos tablet, smartphone, temos também um home theater, temos um kit de elétricos domésticos com geladeira, fogão e máquina de lavar, e o grande prêmio, então, que um consumidor de Caxias do Sul, um dos nossos clientes, digamos assim, vai estar sendo agraciado com um carro zero quilômetro, dia 6 de janeiro. Então, eu posso ter feito uma compra simples no comércio, de R$ 25,00, e ganhar um carro no dia 6 de janeiro. É importante falar que as lojas que estão participando da campanha estão identificadas com o selo, a campanha se chama Natal de Prêmios, até vindo aqui para o estúdio, eu pude constatar em algumas vitrines os adesivos, então, é importante que o consumidor identifique esse adesivo redondo nas vitrines do comércio, e sabendo ali que a cada R$ 25,00, então, vai estar concorrendo a um cupom limitado a 10 cupons por compra. Limitado a 10? Limitado a 10, R$ 250,00. Isso, isso aí. E legal também da campanha, que a CDL quis beneficiar os vendedores que estiverem realizando essas vendas, e também o lojista. Então, ao ser premiado com o carro, a loja vai ganhar uma moto, e o vendedor que tiver efetuado aquela venda também vai ser premiado com um televisor de LED. Então, toda a cadeia, como eu posso dizer assim, Será beneficiado com a campanha. Isso, isso. E a gente sente um clima muito legal no comércio, o próprio vendedor, porque eles ajudam o cliente a preencher, sabe? Então, tem um envolvimento, porque eles sabem que eles também estão participando da campanha. É, e todo mundo. É uma característica cultural nossa. A gente quer desconto, quer... Tu vai para os Estados Unidos, é a mesma coisa. Tu vai, ou a diferença, a gente aí foi para a Alemanha, por exemplo, tu compra, depois na saída, tu vai lá, dá as notas, recebe o imposto de volta, lá, 14%, que é uma coisa diferente. Para tu saber quanto é que tu está pagando de imposto, lá, em cima das coisas. Mas a campanha nossa, a gente está falando de quantas lojas em Caxias, tio. Olha, lojistas, uns falam em 12 mil, para 12 mil. É, é uma cidade de lojistas, tio. É uma coisa que a gente não tem ideia. A gente está falando de 57 mil comércios, hoje tem uma força absurda. E aí a gente está falando de um PIB, hoje, do comércio, que hoje, no Estado, passou de 50%, né, cara? É um campo empresarial aí fantástico, é um bom esquema para emprego, inclusive, se você gosta de vender, gosta de trabalhar, quer crescer o comércio, e se você é bom, faz que nem as gurias, abra um negócio. Nesse capacite, aprenda, e vai botar o seu negócio. Ninguém é menor que ninguém. Aqui é sofrido. Vai olhar aqui, é a Marlene Trentinho, uma loja internacional aqui. Entrevistei a Marlene agora esses dias aqui também, a Jordana da Laga, a turma. A gente tem uma loja aqui que pode botar em qualquer lugar do planeta. É uns colonos metidos aqui. Uma professora, eu não sei, cara, não precisa ter medo. Por quê? Porque viaja, vai para o mundo, vê o que tem de melhor, traz para cá. Vão para a filha em São Paulo, vai para a China, vai para Paris. Tem um monte de colonos que nem nós lá em Paris, nos Estados Unidos, na China, tem um monte de cara quebrado, que não sabe trabalhar. Não precisa ter medo. se organize, se junte, se associe, porque sozinho tu não faz nada e vá para a briga. Você capacitado, é melhor para você, você ganha mais. É que nem um funcionário. Trabalhe, faça um curso, você pode ganhar mais se estiver dando resposta. O patrão tem que ganhar e sobrar um pouquinho, porque senão tem que pagar o teu salário e ajudar. Não é os outros que vão trabalhar para pagar o teu salário. Então faça melhor para você, venha para o mercado, tenha um dinheirinho, compre, pague, compre, pague para você poder ir em qualquer lugar. Olhando no ouro e falando porque tu pode fazer isso. Tiver conta para pagar, vai lá negociar, não precisa ter medo e nem vergonha. Isso aí, a maioria dos empresários que eu conheço já quebrou várias vezes. É os empresários, tem uns andando em caminhonete aí com as contas atrasadas, comprando, porque um ano é bom, outro ano é ruim, você enfrenta, é um americano, alemão, chinês, tudo igual, companheiro. Eles têm mais cultura, desenvolvimento, alguma coisa, nós estamos aprendendo, nós estamos no meio de ladrão, aqui é escândalo cada dois segundos, mas vai mudando. Isso aí não te prepara, cadeia, pouco mais, eles não podem gastar o dinheiro, caramelo, café, almoço e janto, com todo mundo. Eles não comem cinco, seis vezes por dia, que nem eu, por exemplo. Eles têm um vagasco. Uma mensagem, Dona Cláudia, aqui para a nossa comunidade, convidando para o Natal Brilha Castilha. Convido então a comunidade a participar do Natal Brilha Castilha, a trazer os familiares, as crianças, o brilho das crianças assistindo na hora da orquestra dos Papais Noéis é a coisa mais mágica que tem. Então é simples, é barato, é de graça e você não precisa viajar, não precisa ir a Gramado, está aqui na Praça Dante Alighieri, pertinho de você. Então venha prestigiar o nosso Natal, dê a sua sugestão, pode entrar no site do CDL para poder sugerir, para poder opinar sobre o Natal. Vai ser um prazer para nós do CDL ouvir a sua opinião e contar com você e a sua família na Praça Dante Alighieri. Muito bem. E aí está nos distritos, está aí nas paróquias, nas igrejas, ajude, vá participar, é bonito, leva a criança, leva o netinho, leva o filho, leva os vizinhos, vamos passear. Na prática, tu está fazendo uma comunidade melhor e cuida aí da sua rua, puder decorar a casa, decora a sua casa, as luzinhas, os negócios, o pinheirinho, o ambiente fica melhor em casa, inclusive. Curta, ajude a fazer uma comunidade melhor. A comunidade é de todo mundo, não precisa ficar, faz só no teu cantinho, já está bom, já está ajudando a melhorar. Dona Jordana Trentin, diretora de marketing da CDL, uma mensagem para a nossa comunidade. Bom, na verdade, convidar, então, todos os caxienses para que consumam no nosso mercado de caxias, que façam girar a economia local, isso é muito importante, essa campanha de vendas é para atingir todos os patamares de empresa, então, desde uma loja que vende uma bijuteria, que pode ser uma simples lembrança, meia, qualquer coisa que dê 25 reais, você vai estar concorrendo a um grande prêmio no dia 6 de janeiro. É importante convidar também a todos os telespectadores para acompanhar pessoalmente o sorteio. Eu falo isso para os meus clientes na loja, olha, pode ir lá dia 6 de janeiro, às 19h30, na Praça Dante Alighieri, acompanhar pessoalmente o sorteio e quem sabe ter uma grata surpresa de sair de lá já dirigindo um automóvel. Então, o grande recado é esse, consumir, fazer girar a nossa economia, vamos dar oportunidade aos nossos vendedores, aos nossos empresários também, de manter o nosso capital em caxias, fazer girar essa economia que é tão farta, como o Carlos falou anteriormente, de muitos estabelecimentos aí comerciais e com muito produto muito bom, o atendimento de caxias também é considerado um dos melhores do Estado, a gente sabe disso. Então, é esse o convite, consuma em caxias que você vai se surpreender, com certeza. Muito bem. Está aí a CDL, representada pela Jordana Terentim e a Cláudia Sassi, são lideranças nossas que a gente tem que valorizar. Faça o empresário aqui ganhar, gere emprego, compre aqui, porque o seu filho pode estar trabalhando numa loja aqui, ganhando salário, a indústria pode estar crescendo, mas de fora, não vi nenhum chinês me visitar até agora, eu já estou com 54 anos, não vi alemão, não é essa turma que trabalha, ajude a gente a crescer, manter o veículo aqui para falar das nossas coisas, né? Aqui tem um monte de TVs maravilhosas, poucas falam da comunidade como essa. Então, Canal 4 Digital da NET, a nossa TV para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto